Fala, gente boa! Bem-vinda ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje é dia de Zerana Vitrine. Achamos um lugar aqui no centro de Santo André. Estávamos zanzando por aqui. Salgados, bom sabor, qualidade e bom gosto. Vamos ver agora o que vai ser. Vai experimentar? Chá gravaram. Ah é, tem essa questão também, né? Porque a gente não combinou nada. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, R$1,50, gente. Gostei. Oi, tudo bom? Eu posso filmar comendo aqui? Ou não? Será que tem problema? Oi? Eu posso me filmar comendo aqui? Tem problema? Não. Não? É... Eu ia pegar todos os salgadinhos aqui que você tem. Um de cada? Não todos mesmo. Para levar? Para comer agora. Para comer. É sério. Esse daqui é de carne. Esse é de queijo. Queijo, carne. Ah, tem folgaço também. Vamos começar com cinco de cada, então. Só para ver o peso e aí a gente vai acertando. Tem bastante coisa, gente. Aí vocês tem reserva aí para pôr de volta? Não? Oi? Acabou isso aqui já era ou tem mais? Acabou já era? Vamos se esforçar para comer. Deixa eu te perguntar. Você acha que isso aqui normalmente você vem de quanto tempo? Olha, olha, a gente está perfeita. A gente abre oito de queijo. Até uma hora da tarde, está provavelmente barulho. Vamos ver o peso de cada bandeja. As duas tem praticamente o mesmo peso, ó. Cento e vinte gramas. Cento e vinte e sete gramas. Botar a uma. Mas vamos ver. Meia cinco e um. Cinco e cinco. Cinco e sessenta e um. Quatro e oito e quatro. Os docinhos. Dois quinto e meio de salgadinhos. Pedimos todos os salgadinhos. Tem quarenta e cinco. Fogaça. Tem espirra. Tem até uma fogaça doce de chocolate. Tem esse burguinho com cheddar. Que eu estou louco para comer. E também roladinho de... Sarsicha. Sarsicha. Incrível é que cada salgadinho é um e cinquenta, gente. Tem mais um vídeo top de zerando a vitrine. Deixa o like. Se inscreve no canal. E o vídeo vai estar aqui na tela para vocês conferirem também. Vou começar pelas fogaças. Fome! Frango. Sanguinho. Bem maceio. Frango. Frango. A CIDADE NO BRASIL 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 Está no último! Está no último! Tem salto assim, então! Chegou sem marido aqui, vai sair! Estou sem marido! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti